Música Uma vida dedicada à arte do cinema, com um olhar apurado para as questões sociais. O diretor Heitor Dahlia foi homenageado nesta quinta-feira na Alerje. Em uma cerimônia alegrada pela música das crianças da ONG Afro-Reg, Heitor recebeu a medalha Tiradentes, que foi oferecida pelos deputados André Siciliano e Gustavo Schmitt. É uma honra para a gente estar dando esse prêmio hoje para o Heitor. É um cara que nasceu no Rio de Janeiro, viveu a vida toda em Recife, publicitário, entrou no ramo que é apaixonado, que ama, que é a cinegrafia, e ganhou diversos prêmios em Cannes, prêmios nacionais. Tem essa série que é a mais famosa hoje no Globoplay, que é o Arcanjo Renegado, já está na segunda temporada. E eu tenho certeza que é muito importante a Assembleia Legislativa estar reconhecendo esse grande íncone do cinema brasileiro, que eu tenho certeza que é uma indústria importantíssima para o Rio de Janeiro, e só tenho a agradecer e ficar orgulhoso de estar fazendo esse ato hoje. O fundador do Afro-Reg e produtor de cinema, José Júnior, destacou a trajetória do homenageado e lembrou a parceria que tiveram com a Alerje na produção da série Arcanjo Renegado. Ele também ressaltou a oportunidade que Heitor tem dado a atores e atrizes negros em seus trabalhos. Nós temos muito orgulho de ter uma parceria, inclusive, com a Alerje, porque duas das nossas séries a gente roda dentro da Alerje, graças também à parceria com o próprio presidente André Siciliano. Eu acho que essa medalha é muito justa para uma pessoa que tem um currículo muito extenso, fez muita coisa no audiovisual, na cultura, e ter um olhar muito próprio para dar oportunidade. Então, hoje, a gente tem, nas nossas séries, em parceria com o Heitor, a gente tem uma quantidade de atores e atrizes negros muito grandes. Por exemplo, no caso do Arcanjo Renegado, 67% do elenco é negro. No caso do jogo que mudou a história, que também é com ele, 71%. Temos muitos egressos do tema penal, temos muitas favelas onde a gente roda, usa como locação. Então, ter uma figura que tem essa sensibilidade, eu acho muito importante. E agradeço muito ao André, agradeço ao Gustavo também, porque eu acho que esse reconhecimento é fundamental. Heitor falou da satisfação em receber a medalha Tiradentes no estado em que nasceu e de ver o reconhecimento do trabalho dele. Eu tenho uma história interessante. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou da família pernambucana. E eu nasci aqui e fui para o Pernambuco. E eu passei a vida inteira nesse dilema, né? Se é carioca, se é pernambucano. Depois eu mudei para São Paulo, se era paulista, entendeu? Então, eu estava sempre um pouco sem saber qual era a minha origem. Acho que essa medalha me reconecta de uma maneira profunda com o Rio de Janeiro. Todo o aprendizado que a gente teve aqui nesses anos, né? Trabalhando com o cinema nas comunidades do Rio e abordando as questões da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, me sinto muito honrado por receber essa medalha e muito conectado com o estado do Rio de Janeiro por essa vivência que eu tive nesses últimos anos. Então, estou muito feliz. Tchau, tchau, tchau.